Mera, bom dia, bom dia, mano, e o Nogueira falando aqui pra vocês, tá começando mais um vlog diário, é isso aí, vamos lá! Então galera, depois de varrer a oficina, vamos aqui começar os trabalhos, tô aqui com esse Edius aqui, olha aqui, amassou aqui e amassou aqui, depois eu vou mostrar mais detalhado pra vocês, mas eu quero que vocês vejam. Essa linha daqui está amassada, levantar ela não tem problema algum, a gente que tá começando aí, às vezes se perde aqui, ó, na hora de baixar essa tensão aqui, entenderam? Pra quem tá começando, às vezes é mais complicado você baixar isso aqui do que levantar isso daqui, entenderam? Aí, qual é a dica que eu dou aqui pra vocês? Tem gente que diz, ô mano, e aí, eu começo baixando aqui, pra tirar a tensão daqui, ou começo levantando aqui, baixando aqui, eu vou falar como eu trabalho particularmente, entendeu? Não vou dizer que é regra, que todo mundo faz assim, o que é que eu costumo fazer? Eu venho, desenho aqui essa linha do vinco primeiro, por quê? Por quê? Porque se eu for bater aqui, pra baixar essa V, eu não vou tá vendo ela bem nitidamente, ela não vai tá bem focada pra eu poder vê-la. Então, o que é que eu faço? Eu levanto aqui, de acordo que eu levanto um pouco o amassado aqui, a V, ela já vai ficar bem nitidamente pra mim baixar, eu vou conseguir ver ela bem nitida, bem nitida... Ai, que burro, dá zero pra ele! Bem nitidamente pra eu poder baixar, entendeu? Ela vai ficar mais visível, então eu vou ter mais facilidade de baixar e baixar até o ponto certo, pra não baixar demais e também pra não ficar muito alto ainda, entendeu? Aí aqui também tem esse, ó, esse amassadinho aqui, amassadinho e aqui, uma consequênciazinha que é uma tensão positiva também. Então, o que eu faço? Onde tem tensão, nesse caso aqui, eu levanto primeiro, dou uma aliviada primeiro nas partes negativas pra depois baixar as partes positivas, entenderam? Agora eu vou dar um grau aqui, primeiro eu vou pulei que essa peça tá lixada, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tirar aqui. Essa peça tá um pouquinho lixada, não tá conseguindo focar bem, mas aqui tá o amassado para a lama. Olha aí o amassado, o amassado grande, a veia, tensão positiva, consequência, aqui o pequeno e a consequência aqui. Aqui eu não vou tirar o parabasso, eu vou afastar e dá pra trabalhar, beleza? Vou mostrar logo aqui pra vocês as ferramentas que eu vou usar nesse trabalho. Porque às vezes eu esqueço de mostrar as ferramentas que eu tô trabalhando, então, antes que eu esqueça, lá vai. Vou fazer com essa alavanca gancho aqui, ó, da Fast PDR Tocos. Depois, vou entrar com esse martelo aqui, com aquela ponta de borracha vermelha, pra dar uma aliviada na tensão lá, no positivo, naquela veia. Vou dar início à alavanca gancho com aquela ponta de borracha ali, ó, encaixadinha, pra não trabalhar com... Pra trabalhar com ela com uma proteção bem legal, bem bacana, pra não fazer positivo na lata e não marcar lata. Aí, dá início com ela, eu vou dar início com ela. Aí, de acordo com o amassado vai diminuindo, eu vou colocando fita. E depois eu vou entrar pra fazer o acabamento com essa ponta aqui, sem nada. E o martelo e o pino vai ficar também pra dar o acabamento final também. Entenderam? Início, alavanca gancho com a ponta de borracha. Depois, baixar, dar uma aliviada na tensão com esse martelo aqui, com essa ponta de borracha vermelha. Com essa cabeça de borracha vermelha aqui. E partir pra fita na ponta da ferramenta, subir mais um pouco o amassado, deixar em ponto de acabamento. E finalizar a tensão positiva com o martelo normal, super ligue estriado da festa. Venho e depois, sem nada, na ponta da ferramenta dou o acabamento. E se ficar algumas coisinhas, tem o pino pra fazer a correção do granulado, beleza? Vamos lá. Uma picazinha aqui pra vocês, galera, pra poder afastar o para-barro aqui. Ela tem algumas presilhazinhas aqui. Nesse lado tem uma. E aqui tem essa daqui. Tem uma aqui. Então, ela tem... Ela é assim, ó. Como se fosse um arrebitezinho. Deixa eu baixar daqui. Aí você vem aqui... A câmera não tá focando. Aí você vem aqui, ó. E levanta... Essa partezinha aqui. Ela é uma dessa parte e ela sai. É como se fosse um arrebitezinho. Entendendo? Vamos lá. Como eu vou começar por esse amassado aqui. Essa parte está amassada aqui. Eu invento a posição da luminária. Eu coloco ela de lá pra cá. Mas quando eu for trabalhar nesse aqui, eu coloco ela daqui pra eu trabalhar de lá. Então, eu vou desenhar essa linha aqui. Pra depois baixar essa tensão aqui. A porta com a borracha. E o cuidado maior que eu devo ter aqui é pra não... Pra essa borda daqui não estufar pra fora. Entendeu? Isso é duro, Mãe? Isso é duro, Mãe? Não. Aí agora eu vou desenhando devagarinho. Eu gosto de desenhar arrastando a ferramenta assim. Pra desenhar bem. Usando. Ele vai desenhar. Pronto. Já levantei um pouco a amassada. Agora chegou a hora de baixar a tensão. Posicionar. O segredo pra você poder baixar bem a tensão. É saber posicionar bem a luminária. Entendeu? Sempre mudar. A posição da luminária. Sempre tá dando uma mudada. Pra você conseguir enxergar mais. E aí agora eu baixei a metade dela. É pra baixar essa outra metade que ela tá descida pra cá. Ou eu coloco ela mais pra cá. Pra eu conseguir enxergar bem essa parte aqui. Ou inverter a posição da luminária. Que é o certo a fazer também. Então eu vou começar aqui. Aí vocês me perguntam. Maninho. Por que que não vai direto com o martelo normal. Pra baixar aquela veia lá. Eu não vou direto com ele. Porque a veia ela é um pouco grossa. Ela é um pouco grossa. Aí se eu for com ele. Vai marcar muito a veia. Pra poder baixar. E também porque o martelo vai pegar pouco da veia. Então tem que bater com o martelo várias vezes em um só lugar. Isso vai fazer com que marque a lata. Então eu uso essa ponta aqui emborrachada. Mais larga. Que pega quase a veia toda. Então. E também não marca. Então. Eu indico. Como é só assim. Eu coloco uma marretinha de borracha. Entenderam? Pra que você não marque muito a lata. E não tenha. E não prejudique seu trabalho e seu acabamento. Então galera. Esse é um tipo de amassado. Que dá pra cobrar em torno de. 180. 220 reais. Entenderam? Mais ou menos nessa faixa aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Dá pra cobrar esse valor aí. De 180. A 220 reais. Por aí. Assim. A questão de preço varia muito. De região pra região. Entendeu? Não é. Uma tabela fixa. Seria bom. Se existisse aqui no Brasil. Uma tabela fixa mesmo. Pra todas as regiões. Pra valorizar. A valorização. Da arte do marcaninho. Entendeu? Porque. Hoje. Nos dias atuais. A arte tá muito desvalorizada. E se continuar assim. Mais na frente. Vai ser uma arte. Totalmente desvalorizada. E não vai ter valor algum. E todo mundo vai querer ser. E vai tá trabalhando a troca de banana. Entenderam? Isso aqui é uma arte. Isso aqui é uma arte. Não é todo mundo que faz. Não é todo mundo de carro que faz. Então. Vai tá tirando o amassado. Mantendo o seu carro original. Ó. A gente não vai tá pintando o seu carro. Seu carro vai tá original. Então. Isso pesa muito na hora do valor. Porque. Ah. Mas o cara cobra 150 reais pra pintar a peça. Beleza. Beleza. Ele vai pintar. Mas aqui. A gente vai tirar. E tua peça vai ficar original. Entendeu? Vai ficar original de novo. Não vai perder o valor. Não vai ter diferença de cor. Não vai correr o risco de ter escorrido na lata. Como é que tá cheio de escorrido na lata. Então. É uma questão de você colocar na balança. Eu quero meu carro original. Vou pagar um pouco mais caro pra ter meu carro todo original. Ou vou pagar barato pra pintar em meu carro. Arriscando ter diferença de cor. Massa. E desvalorização. No comércio do meu carro. Então. Vocês tem que pensar muito nisso. Vamos valorizar a nossa arte. Vamos valorizar o marcaninho de ouro. Não é todo mundo que faz. É uma arte totalmente difícil de ser aprendida. Difícil de desenvolver. Então. Não é todo mundo que faz. Entendeu? E vamos valorizar, galera. Vamos valorizar. Vamos colocar uns preços bacanas. Pra que a arte não perca de valor. Que mais na frente a gente não trabalhe a preço de banana. Beleza? Aqui é um amassado de... Pra você trabalhar em torno de umas... No máximo, estourando. Vinte minutos e meia hora. Entendeu? Doce e vinte e nove centavos fino. É preço baixo pra torar suplemento. Então. O trabalho é você trabalhar em torno de uns... Vinte minutos e meia hora. No máximo. Pra dar um acabamento legal. O importante não é... Um resultado imediato assim. Ah. Trabalhar rápido fez. Acabou. O importante é o resultado final e o trabalho ficar bacana. Ficar legal. Ficar extra. E o cliente gostar. Entenderam? É. Agora eu já fiz esse daqui. Agora eu tô nesse daqui. Dá uma baixada nessa tensão aqui. E rapidinho a gente vai finalizar esse amassado aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Finalizado direitinho, olha aí. Vocês vêem direitinho. Mostrar agora aqui desse lado. Se a câmera focar bem. O amassado em si, ele voltou todinho. Ficou bacana, legal. Menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas ele tem alguns defeitos na pintura, por aqui, por aqui, aqui, embaixo, perto do imã também, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha lá, ó. Tá vendo aqueles defeitos na pintura ali, ó. Eu vou ver se eu consigo corrigir esses defeitos com a ponta bem fininha pra deixar bem no grauzinho mesmo. Mais uma amassada em si, onde tava amassado aqui. Ficou no grau, saiu. Agora é só colocar a presilhazinha aqui. E tchau, entregar o carro. E agora esperar o outro, que tá marcado pra já já, daqui a pouco. Olha aí como ficou bacana. Filezinho. No grauzinho, a câmera não ajuda muito. Mas tá aí. Então, galera, eu vou dar uma encerrada no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu jóia. Se ficou alguma dúvida, deixa teu comentário, beleza? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilha pra teus amigos aí. Pra ajudar no crescimento do canal, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa semana eu vou lançar mais vídeos aqui no canal. Pra vocês aprenderem um pouco. Curtirem um pouco do meu dia a dia aqui na oficina do Martelinho de Ouro, beleza? Valeu, um abraço, Maninho Nogueira. Não se esquece de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu!